Dança dos Bichos Dança peru, dança canguru Dança bicho grilo, dança jacaré Dança urubu, dança chimpanzé Essa é a dança dos bichos Palma, pata, pé, pé, pé Essa é a dança dos bichos E aí, que bicho você é? É gato ou cachorro? Rato ou leão? Coelho ou tartaruga? Corquinho ou lopão? Pirua ou barata? Pavão ou tubarão? É bicho da seda? Ou é bicho papão? Calma, calma, calma leão Essa é a dança dos bichos Palma, pata, pé, pé, pé Essa é a dança dos bichos E aí, que bicho você é? Essa é a dança dos bichos Palma, pata, pé, pé, pé Essa é a dança dos bichos E aí, que bicho você é? Essa é a dança dos bichos Palma, pata, pé, pé, pé Essa é a dança dos bichos E aí, que bicho você é? Essa é a dança do bicho Palma, pata, pé, pé, pé Essa é a dança do bicho E aí, que bicho você é?